Uma das maiores dificuldades que eu tive na hora de começar a pintar foi misturar as cores, chegar naquele tom específico que tava na minha cabeça. E a gente sabe que preço de tinta não é nada barato. Eu uso esse guia aqui pra me ajudar, e é com ele que eu vou te ensinar tudo que você precisa saber pra criar qualquer cor que estiver na sua cabeça. E aí você vai poder usar ela em qualquer pintura que quiser. Eu vou disponibilizar o arquivo do círculo cromático. Você pode imprimir e ir preenchendo comigo, ou fazer do zero mesmo, não tem problema. Então, vamos lá! Lembra das cores primárias, secundárias e terciárias? Então, nós vamos usar muito elas aqui. Você precisa dessas três cores, o magenta, o amarelo e o ciano. E nós vamos transformar essas três em doze cores. Primeiro, pegue uma folha e já faz doze círculos, porque nós vamos preencher com todas as cores aqui. E calma, que eu já vou te ensinar a chegar em cores diferentes dessa paleta também. Mas é com ela que a gente vai conseguir acertar de primeira. Vamos pegar essas três cores primárias e colocar nos círculos. Imagina como se tivesse um triângulo ali no meio. E nas pontas dele, você vai colocar cada uma das cores. Eu coloquei o magenta no lugar errado, mas depois eu já corrigi ele. E eu não tinha cor ciano também, somente esse azul mais escuro. Então, pra não confundir vocês, eu deixei no tom certo, pra vocês irem acompanhando comigo, tá? Com as cores primárias no círculo, agora a gente vai criar as secundárias, que nada mais é do que a mistura das cores primárias. E também as terciárias, que é a mistura das primárias com as secundárias. Mas fica calmo, que você já vai ver isso tudo na prática. Vamos começar com amarelo e ciano. Pra facilitar, você já pode colocar metade de uma e metade de outra, que já vai chegar no tom. Ou você pode ir adicionando aos poucos também, pra ir vendo todas as nuances que ela pode chegar. Isso vai ajudar bastante também na hora de criar suas próprias cores. Uma dica é, sempre comece pelo mais claro e vá adicionando a cor mais escura bem aos pouquinhos, porque ela pigmenta bastante. Então, dessa mistura, nós vamos ter o vermelho alaranjado. E vamos colocar ele ali no meio, entre as duas cores primárias. E aí a gente vai pegar esse vermelho alaranjado, e com ele vamos criar as duas outras cores. Pegamos um pouco dele e vamos adicionando as cores vizinhas. Então, primeiro você coloca mais amarelo, e na outra você vai colocar um pouco mais de magenta. E assim a gente vai ter o laranja e o vermelho. Então, a cor que você adicionou mais amarelo, você coloca ali bem do ladinho do amarelo. E o tom que você adicionou mais magenta, você vai colocar ali do ladinho dela. Como eu já tinha colocado magenta ali na bolinha errada, eu só pintei por cima. Agora vamos para as próximas misturas. Que é o ciano mais o amarelo. Que vai dar a cor verde. E aí a gente já pode colocar ali no meio, entre as duas cores. E essa cor verde, vamos adicionar primeiro a cor vizinha, que é o amarelo. Virando um verde lima. E aí você também já coloca ali do ladinho do amarelo. Porque ele é a mistura do verde com o amarelo. E depois pegamos esse mesmo verde de novo, e adicionamos mais ciano. E a cor que teremos vai ser um turquesa. Agora já ficou bem mais fácil de entender, né? E a cor que sobrou foi o ciano e o magenta. Que misturando vai dar o roxo. E aí a gente já preenche ali no meinho. E aí a gente vai pegar esse roxo e adicionar mais magenta. Que vamos chegar na cor violeta. E aí de novo pega esse roxo, só que a gente vai adicionar a cor vizinha, que é o azul. E a gente chega em um azul violeta. E nosso círculo cromático já está pronto. Até aí não foi muito difícil, né? Primeiro eu limpei a paleta, porque agora eu vou escolher três cores aleatórias fora da paleta pra vocês fazerem a mistura comigo. Aqui você vai precisar de um preto e de um branco também, tá? Elas são o que chamamos de cores neutras, e vai te possibilitar fazer infinitas combinações. Pra ficar mais fácil ainda, você precisaria saber sobre saturação, brilho, harmonia. Mas o objetivo desse vídeo é ser prático e rápido. Se vocês quiserem, coloca aqui nos comentários que eu faço outro vídeo aprofundando mais esses outros temas. Então vamos para as nossas próximas cores. Eu vou pegar as cores primárias e já colocar aqui na minha paleta. Pra minha primeira cor, eu quero um salmão, um tom mais pastel. Então a gente lembra que o salmão, ele tá mais puxado pro laranja. Então a gente começa misturando o amarelo com magenta. E como ele é um tom pastel, eu vou precisar tirar um pouco desse brilho neutralizando a cor. Eu posso fazer isso com um preto, ou também tem um truquezinho aqui. Eu consigo neutralizar as cores misturando suas próprias complementares, que são opostas ao círculo. Então nesse caso, eu tenho um laranja, e a cor oposta é a parte fria, que é o azul. Então eu pego um pouquinho de azul pra neutralizar essa cor, deixar ela um pouco mais acinzentada. Agora eu preciso clarear essa cor, porque o salmão ele é bem clarinho. Então eu pego o branco e começo a mistura. Lembrando que o tom mais escuro, eu vou adicionando bem aos pouquinhos e devagar. O salmão, ele tem um pouquinho de rosa também, ele é meio arrosado. Então eu vou pegar ali mais um pouquinho de magenta e continuar a minha mistura. Então vai colocando aos pouquinhos, até você chegar na cor que você quer. Aí já tinha chegado no tom de salmão que eu queria. A próxima cor que eu queria também era uma cor pastel, era um azul meio que piscina mais clarinho. Então a gente já sabe, como ele tá ali próximo do turquesa, eu vou misturar o amarelo com o ciano. Eu usei esse azul mais escuro que eu já tinha, mas não tem problema, tá? Eu só vou ter que clarear ele um pouquinho mais. E aí eu pego o branco e faço a mesma coisa do outro. Como ele é um azul bem clarinho, eu adiciono um pouco da minha mistura. Aí agora que eu já tenho o verde, eu vou adicionando o azul até chegar no tom que eu quero. E a minha terceira cor é um rosinha pastel também. Só que ele não vai ser tão quente, ele vai ser um pouco mais frio. Então eu vou pegar o magenta e o azul e vou misturar pra chegar nesse roxo. E aí eu adiciono o branco pra deixar ele bem clarinho. E agora eu vou fazer algo diferente do que eu fiz antes. Eu vou pegar uma cor que já tá pronta e adicionar nessa minha mistura. Pra vocês verem qual é o tom que vai chegar. Como ele tava ficando mais alaranjado e eu queria ele mais vermelho, eu fui adicionando mais magenta. Então vocês percebem que é um teste. Você vai vendo o quanto você quer, se você quer mais quente, se você quer mais frio. E vai adicionando os tons que essa cor tem. E aqui a gente finalizou a nossa última cor. E é basicamente isso. Você vai treinando, vai testando, não tenha medo de errar. Uma hora isso já vai ser muito prático pra você, muito simples. E você não vai ficar mais sofrendo. E se você gostou, não esqueça de se inscrever, porque isso vai ajudar muito o canal a crescer. E caso você tenha alguma dúvida ou sugestão, é só deixar aqui nos comentários.